Ou ele vai acessar o centro ou vai fazer a outra tesourinha e pegar o pistão sul Corre em cima do viaduto, nesse exato momento Ford Fiesta, Ford Fiesta preto, Juliette Golf Sierra, 11h35 Ok, centro de Taguatinga, em centro de Taguatinga, ao lado do TTC, ao lado do TTC, sentido Ceilândia Ok, a 29.95 aqui na Ford L Positivo em deslocamento ainda, frente ao McDonald's, hein? Frente ao McDonald's, no meio da via, sentido Ceilândia Deixa o cruzamento, centro de Taguatinga, porra Deixa o cruzamento, centro de Taguatinga, que estou até na Ford L O que vai atrás dele? Vai entrar Fica na manhã atrás aí, Guadalupe Ok, vai passar exatamente no cruzamento agora Exatamente no cruzamento Positivo, esse aí Fica na manhã atrás, vai passar O que é a autoridade? Bom dia aí, bom dia a todos da rede. 30 e 50, cama no ar para a cobrir. Agora dá um cílio. A leção negativa desse mundo, o botante já lembrava o pé. Tá armado, hein?